Fala galera do Noob Rider Brasil, beleza? Galera, mais um vídeo pra vocês hoje aqui, vídeo de utilidade pública. É galera, é o seguinte, vou compartilhar com vocês. Acabei de pegar no site do Detran hoje aqui as guias de pagamento do IPVA das nossas motocas aqui do canal. Achei interessante trazer pra vocês aqui. Pode ser que seja dúvida aí de alguém que esteja pensando em comprar uma dessas motos aí e queira saber aí média de valor de IPVA. Então esse é o tema do vídeo aqui de hoje. Lembrando galera, pra quem ainda não é inscrito aqui no canal e que está curtindo os vídeos aqui do Noob Rider Brasil, se pudesse se inscrever aqui no canal, dar aquela força e deixar um comentário aí. Não precisa nem escrever nada galera, bota uma carinha aí, uma bonzinha. Já vai estar ajudando bastante a gente a engajar melhor os nossos vídeos aqui na plataforma. É isso aí galera, bora pro vídeo. E é isso aí galera, vamos começar aqui com a primeira facada aqui. Vamos começar logo pelo peixe grande, que é a nossa CBR 650R. O valor do IPVA dessa motoca aqui pra gente. Lembrando que essa placa é final zero. Então, pagamento aqui pro Rio de Janeiro, o primeiro vencimento é no dia 21 de janeiro. Ou seja, eu tenho aí até sexta-feira pra pagar ou a cota integral ou a primeira parcela. Eu vou optar pela cota integral. Eu já tinha um dinheiro reservado, já pensando nesse IPVA aqui de janeiro, desde a aquisição dessa moto. E o valor que esse IPVA veio pra gente galera, foi no valor de 920 reais e 6 centavos. E não é só isso, além desse valor de 926, a gente ainda tem a taxa de licenciamento no valor de 242,26. Aí eu vou recorrer mão aqui da minha calculadora aqui pra fazer aquela conta de padeiro. Olha lá, a calculadora apareceu aqui já. Então, vamos lá. Vamos colocar esses números aqui pra gente ver o valor total do IPVA da R3. Então, eu tenho 920,06 mais 242,26. Esse é o tamanho do prejuízo, 1162,32. Então, esse é o valor que a gente vai ter que desembolsar aqui pra poder deixar o licenciamento aí da R3. Da R3 não, perdão. Da CBR, no ano de 2022. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte. Esse valor de 242,26 aqui, segundo o DETRAN, que ele tá dizendo que é taxa de licenciamento anual, taxa de CRLV. E, basicamente, é isso. Mas, com o CNH digital, galera, eu não consigo entender porque a gente ainda tem que pagar essa taxa de emissão aqui de CRLV. Vou te gastar aqui 242 reais a mais do IPVA da moto pra poder rodar com a moto. É um absurdo, galera. Felizmente, é o tipo de coisa que a gente tem que se submeter pra ter algum bem aqui no nosso famoso país. Mas, é isso daí. Vamos lá. Então, esse valor de 1162,32 é o valor da CBR. Vamos agora... Deixa eu tirar a calculadora aqui pra não confundir a galera. Vamos agora pra nossa Yamaha R3 2022. O valor de IPVA dessa moto 2022 ficou em 531,66. Ou seja, quase a metade aí do valor da CBR. Então, a galera que tá pensando aí, de repente, fazer um upgrade de uma R3 pra uma CBR, já leva em conta aí que o IPVA já é quase o dobro. Mas, é o tipo da coisa que o dinheiro não paga, né? Felicidade, galera. Não tem dinheiro que pague, não, galera. O importante é você estar feliz aí com a motoca. E, além desses 531,66, a gente ainda tem o raio aí da taxa de licenciamento. O mesmo valor. 242,26. Então, vou botar na calculadora de novo aqui. Deixa eu limpar esse valor aqui. O valor total que a gente vai pagar na nossa R3 vai ser 531,66 mais a taxa de licenciamento, 242,26. Ou seja, a nossa IPVA total aqui da R3 vai ser 773,92. Se a gente somar isso aqui com o que a gente vai gastar também com a CBR, mais 1162,32. Isso é o que o Noob Rider vai ter que gastar nesse mês de janeiro aí pra poder deixar as motos aí licenciadas pra rodar 2022. Não é mole não, né, galera? O que vocês acham disso? E é isso aí, galera. Queria que vocês comentassem aí na região de vocês. Esse valor aqui é pra Rio de Janeiro. Não sei se eu comentei no início do vídeo aqui, mas é Rio de Janeiro. Se vocês tiverem aí já o valor de IPVA de vocês aí, quiser compartilhar no comentário. Coloca o modelo da moto, o ano e o valor do IPVA mais o licenciamento. Que é bom que a gente dá uma comparada aqui nos valores ao redor do Brasil. Eu sei que Guaraparia, eu acho que são a metade, se não me engano, é 2% em cima do valor venal do veículo. Aqui no Rio é 4%, se eu não me engano. Não sei se pra moto é a mesma coisa, mas pra cá é 4%. Então, é salgado, galera. Como eu botei na capa do vídeo, é a primeira facada do ano aí que a gente vai levar. E é isso aí, galera. Agradecer novamente a todo mundo que tá acompanhando o Noob Rider Brasil. Deixar aquele abraço aí. E qualquer coisa, a gente tá aqui na área. É só mandar um comentário aqui no vídeo ou chamar lá no Instagram. Que a gente tá respondendo aí na medida do possível. A gente tá dando atenção aí a todos os nossos inscritos aqui do canal, galera. E é isso aí, tamo junto. Valeu, falou. Tchau.